Essa é a nova do DH, fechadão com a casa produções, vai segurar Lembra lá na antiga quando eu não era nada As coisas mudaram de sua referência pra quebrada Mundão girou, girou e o jogo virou Graças a Deus olha aí aonde nós chegou Lembra lá na antiga quando eu não era nada As coisas mudaram de sua referência pra quebrada Mundão girou, girou e o jogo virou Graças a Deus eu não entrei pra vida louca Mas eu vivo a louca vida orgulhando a minha coroa O mundo da voltas graças a Deus tá fluindo Até os que duvidaram estão me aplaudindo As coisas mudaram e nada é como antes Deus me abençoou e eu esturei no funk O mundo da voltas graças a Deus tá fluindo Até os que duvidaram estão me aplaudindo As coisas mudaram e nada é como antes Deus me abençoou e eu esturei no funk Lembra lá na antiga quando eu não era nada As coisas mudaram de sorrer feliz é pra quebrada Mundão girou, girou e o jogo virou Graças a Deus olha aí aonde nós chegou Lembra lá na antiga quando eu não era nada As coisas mudaram de sorrer feliz é pra quebrada Mundão girou, girou e o jogo virou Graças a Deus eu não entrei pra vida louca Mas eu vivo a louca vida orgulhando a minha coroa O mundo da portas graças a Deus tá fluindo Até os que duvidaram estão me aplaudindo As coisas mudaram e nada é como antes Deus me abençoou e eu esturei no funk Esse é o nome do DH Fechadão com uma casa produção hein Vai segurando Tchau! 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 Obrigado.